Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar vocês hoje aqui logo cedo no nosso Café Vascaíno. Chega deixando aquele seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo, comentando quanto vai ser o jogo hoje, hein? Manda o seu palpite. Aliás, falei palpite, já falei na PixiBet, de cara, logo no nosso Café Vascaíno. PixiBet, que é a casa de apostas com o saque mais rápido do mercado, de brasileiros para brasileiros. Você chega lá, aposta hoje na vitória do Vascaíno, 3x0, hashtag fica a dica do pai pra você, hein? Não vamos levar gols, então mais de dois gols e meio, 3x0 placar exato, ambos marcam? Não! Essas dicas já estão dadas, mas você pode chegar em PixiBet.com fazer a sua aposta também. E o Galvão Bueno lembra como é. PixiBet é o saque mais rápido do mercado. Com apenas um real, você lança a sua bete. É bete, amigo, faz o pix. PixiBet do Brasil! Aí sim, Galvão! Aí sim, papai! Coisa boa! E é patrocinador oficial do Vascão da Gama. Então tá aqui, PixiBet, você chega lá, aposta, ganha e recebe via Pixi. É o saque mais rápido do mercado. Rápido também como o Figueiredo no ataque. Será novidade hoje? A escalação pode ser essa, hein? Com o Thiago Rodrigues, a zaga não muda, o Everton, Quinteiro, Conceição e Edmar, e o Uri Andrei. Ok, Nenê, ok. Aí vem a mudança. Porque ontem no treinamento que aconteceu lá em São Paulo, o time foi testado pelo Maurício com o Figueiredo de 9. E eu gosto dessa formação. Palácio de um lado e Peck do outro. Gosto dessa formação. Porém, eu colocaria o Palácio como um meia ao lado do Nenê. Empurraria o Peck para ser esse segundo atacante junto com o Figueiredo. O time vai ficar mais rápido, com mais qualidade de passe, com mais criatividade no setor que precisa pensar que é o meio de campo e vai desafogar um pouco o Nenê, que toda bola tem que passar no Nenê. E além disso, ganha também a bola parada. A gente viu no último jogo o que o Palácio fez em São Januário. Vamos aguardar. Hoje, nove e meia da noite a bola vai rolar, mas a partir das nove, claro, você vai conferir aqui no Fanático Vascaíno, claro, a nossa transmissão. E hoje, olha, dois copos, hein? Dois copos da Arel para você. Claro, do Vascão da Gama também, porque ficou acumulado. Semana passada não teve vencedor. Hoje são dois em destaque no nosso palpite do jogo. Bom, falando em jogo, domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã, vou levar foguetes e bandeiras. Não vai ser de brincadeira. A música vocês já conhecem e a casa é nossa também. Tentaram de tudo, estão tentando até agora, mas os memes estão sensacionais. E você, torcedor? É um caso à parte. Porque pouco mais de seis horas e os 60 mil ingressos estavam esgotados. Esquece. Esquece. A torcida do Vasco é um esculacho. O que ela faz com o time, ninguém faz. Impressionante. Todos os ingressos vendidos. E hoje pode ser que tenha uma carga extra, porque um acordo está sendo costurado das diretorias de Vasco Esporte, para que um pedaço daquele espaço destinado ao visitante, e seria algo então de 3 mil ingressos, fosse destinado à torcida do Vasco, já que não teremos tantos torcedores do esporte nessa partida. Enfim, vamos aguardar se essa novidade também vai ser colocada em prática hoje. Se for torcedor, esquece. Tem que ser rápido, hein? Se não for rápido no gatilho, esquece. Vai ficar sem ir ao Maracanã. E eu vou fazer a transmissão de lá domingo. Aguardem, aguardem que também vem novidade. Bom, aliás, 60 mil ingressos vendidos. E um detalhe, 60 mil sócios torcedores. O Vasco comemorando a chegada a essa marca. Já foi 185 mil. Claro que com a pandemia despencou. Com o momento do time ano passado da mesma forma, mas é uma retomada. 60 mil sócios, torcedores do Vasco, sócios gigantes. Parabéns a você também que aderiu. E com promoção lá no site também você pode acessar. Falando em acesso, gente, ontem 400 mil acessos simultâneos. Não há site que dê jeito. Pô, às vezes, mas não tem como. E só 60 mil ingressos. Então muita gente não conseguiu ingressos para o jogo diante do esporte. Que, aliás, perdeu ontem para o Cruzeiro por 2x1. O Vasco segue 9 pontos acima do quinto colocado, que é o esporte. Vencendo hoje abre 12. E vencendo no domingo abre 15. Claro que o esporte pode ser ultrapassado na tabela e tal. Mas olha, uma campanha espetacular. O empate seria melhor, ok. Mas dá para a gente pegar o Cruzeiro. 4 pontos. Tem um jogo a menos, né? Que o Vasco. O Vasco vai jogar amanhã. Ou melhor, jogar hoje. Amanhã tem Fanatico Cash. Em detalhe, em Fanatico Cash, com Mauro Galvão. 7 e meia da noite. Joga hoje com o Novo Horizonte. Tiro ganha. Volta para 1 ponto. O jogo que está atrasado do Cruzeiro é com o Ituano. Marcado para 5 de julho. E se a gente piscar o farol e botar pressão, eles é que se virem para voltar à distância de 4 pontos também. No vídeo da Hora do Almoço, eu vou chamar a sua atenção e conto com a sua participação, porque vocês são espetaculares. Eu vou falar sobre impressões e informações que tenho sobre o que a 777 vai fazer com o Vasco a partir da votação da GE, da aprovação. E vou propor uma discussão, torcedor, que vale muito a pena a gente bater esse papo. Que é a seguinte, o que você espera, desportivamente, tecnicamente, que o Vasco possa disputar a partir de 2023? Essa é uma discussão que eu vou ter no vídeo da Hora do Almoço. Estamos juntos, conto muito com a sua audiência hoje, a partir das 9 da noite. Já separa a pipoca, separa aquele refrigerante, a cervejinha, quem for beber, água, como é o caso do pai. E vamos juntos, porque o debate vai ser muito legal e a transmissão, com certeza. E hoje tem gols neles. Para mim é 3x0, é o placar que eu deixo para vocês. Grande abraço e até mais tarde.